Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, finalmente notícia boa chegando, muita atenção Brasil, atenção todos os beneficiários do Cade Único, especialmente os beneficiários do programa Bolsa Família. Você faz parte do programa Bolsa Família, finalmente tem notícia boa chegando pra você. Sabe o que é isso aqui? Programa que estará de volta, programa Minha Casa Minha Vida. Todos os beneficiários do programa Bolsa Família, se eu fosse você, eu não perdi esse vídeo por nada. Você ganha Bolsa Família, recebe Bolsa Família hoje? Você tem casa própria ou a sua casa é alugada? É, porque vai depender disso. Você quando fez o seu cadastro, você disse que morava em casa alugada, você quando atualizou seu Cade Único, o que foi que você falou? Em um breve trecho, o presidente Lula disse o seguinte, escute. Vamos retomar o Minha Casa Minha Vida e estruturar um novo PAC para gerar empregos na velocidade que o Brasil quer e necessita. Buscaremos financiamento e cooperação nacional internacional, para o investimento, para dinamizar e expandir o mercado interno de consumo. Um breve trecho que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou. E por trás de tudo isso, há uma previsão de que dia 14 de fevereiro poderemos ter aí o lançamento ou relançamento do Minha Casa Minha Vida. O Casa Verde e Amarela deve sair de rota, deve sair de cena e entrar em cena agora esse novo programa Minha Casa Minha Vida. Você quer saber como vai funcionar? Você que recebe o programa, você que faz parte hoje do Cade Único, mas está no programa Bolsa Família. Lula deve relançar o Minha Casa Minha Vida em 14 de fevereiro na Bahia. Programa dos símbolos, é um dos símbolos das gestões petícias e uma das prioridades do início do governo Lula. Lula teve 72% dos votos no segundo turno no estado da Bahia. E aí há uma previsão de que seja lançado ou relançado esse programa Minha Casa Minha Vida. Relançado, né? Já que existiu Minha Casa Minha Vida, o ex-presidente Bolsonaro colocou Minha Casa Verde e Amarela, né? E agora de volta Minha Casa Minha Vida. O relançamento, há uma previsão dia 14 de fevereiro. Eu acredito que o governo está se preparando, né? Devido à agenda do presidente Lula, talvez não chegue até nessa data, pode ser depois. O ministro Ayrton Dias com a sua pasta secreta sobre as regras do programa Bolsa Família, que deve ser anunciada daqui para o dia 15. Dia 15 de fevereiro deve ser anunciada essas regras, eu acredito. Será que daqui para o dia 12 de fevereiro será relançado aí esse Minha Casa Minha Vida? Você recebe Bolsa Família? A sua casa é alugada ou é casa própria? Se você colocou lá a casa alugada, é um ponto para você. Você terá total prioridade. O governo Lula vai dar prioridade a todos os beneficiários do programa Bolsa Família. Alex, eu tenho que ir no Crais para fazer essa atualização, esse recadastramento. Preste atenção que eu vou trazer todas as dicas para você, tá? Primeiro, como é que você está? Tudo bem com você? Como é que está a família? Está bem? Quero desejar para você um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você, para toda a sua família. Que seja um dia de paz, um dia de realização de sonhos, um dia de harmonia, comunhão, que o Espírito Santo esteja no seu lar operando maravilhas, sabe? Que em nome de Jesus Cristo vai ser um dia maravilhoso, um dia de exaltar ainda mais o nosso Pai, o nosso Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Bora trabalhar? Você já deu joinha? Já deu like aqui? Importante, faz isso. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, deixe like agora, porque a gente vai se envolver com o assunto, vai deixando para depois, depois termina esquecendo, tá? Desse outro lado aqui, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele, fazendo isso vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar a você. Combinado? Fiz isso? Estou confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, canal campeão. Deixa eu logo dar confirmada nesse mês de fevereiro, mês de fevereiro, há uma expectativa, os pagamentos vão começar 600 do Bolsa Família, mais 100% vale-gás, em torno de 100 ou 112, a partir do dia 13. 13 de fevereiro começa o pagamento do Bolsa Família e também vale-gás. E aí, dia 13 cai na segunda, nesse caso, pode pegar no sábado, já no próximo sábado, dia 11, dia 11, né? Quem tem o final do início, toda vez quando o pagamento cai na segunda, é antecipado pro sábado, ok? Os pagamentos encerrarão no dia vinte e oito, com o final do início zero, dia vinte e oito de fevereiro. Expectativa dos cortes, né? Que irão acontecer, eu torço muito que esses cortes não aconteçam agora, deixa depois do pente fino, que acontecer nesse mês de fevereiro, eu espero que o governo deixe isso para o próximo mês, mês de março, né? Já que há uma expectativa de um corte histórico, né? Três milhões, talvez três milhões e meio de pessoas de beneficiários poderão ser excluídos, lamentavelmente, do programa Bolsa Família, mas, segundo o governo, são pessoas que estão irregulares, que não cumprem mais as regras, ou melhoraram de vida, ou conseguiram emprego, já não cumprem as rendas, já não cumprem as regras, a renda per capita, enfim. E outra coisa, próximo mês, mês de março, teremos aí as novas vagas, né? Cerca de dois milhões de pessoas que hoje estão na fila de espera, segundo o governo, ou seja, saem uns, entram outros, e aí, será uma substituição. Quando foi março, começam os pagamentos às crianças de até seis anos, Bolsa Família de seiscentos, dia vinte de março, e mais cento e cinquenta por criança, quem tem duas crianças menores de seis anos, poderá receber até novecentos reais, ok? Lembram, mais uma vez, a nossa campanha, é justamente um apelo da população, dos beneficiários, você que tem filho menor de oito anos e maior de seis anos, eu já vi muita gente dizendo o seguinte, Alex, eu tenho um filho que fez seis anos agora, e uma filha que tem sete anos, ou seja, eu não vou ter direito aos cento e cinquenta reais por criança, lamentavelmente, na regra atual, não. Mas a gente torce que haja sensibilidade, de repente, como o presidente Lula, prometeu pagar cento e cinquenta reais por criança e agora voltou atrás, vai pagar cento e cinquenta até duas crianças, ou seja, não mais por criança, vai ser pago agora até duas crianças, é um limite. Se mudou isso, pode mudar a idade também, até seis anos, passa aí até oito anos. Por isso, ó, crianças até oito anos, hashtag crianças até oito anos. E o Vale Gás, eu já venho lutando sobre isso, né? Alguns parlamentares também estão tentando aí uma agenda com o presidente Lula, com o ministro Héctor Dias, pra tentar ter essa sensibilidade, fazer com que abra novas vagas. Lembro sempre, o governo argumenta que não tem dinheiro pro Vale Gás, pra colocar novas famílias. Por isso que a gente precisa estar acompanhando isso de perto, eu, eu entendo que todas as famílias do Bolsa Família que ganham menos de seiscentos e cinquenta reais, ou seja, menos de meu salário mínimo, a lei diz que deve estar recebendo o Bolsa, deve estar recebendo o Vale Gás, ok? Então, eu defendo isso, que todos os beneficiários devem estar recebendo o Vale Gás. No entanto, não estão. Tem mães aí que não estão recebendo o Vale Gás, mãe chefe. Tem famílias que têm membros do BPC que a lei diz que tem direito a Vale Gás, não estão recebendo. Tem famílias aí com cinco crianças, quatro, cinco filhos, né, não estão recebendo o Vale Gás. Famílias menores com um, duas pessoas estão recebendo o Vale Gás, mas por quê? Que falta de transparência é essa, né? Somos a favor que as famílias menores com dois filhos continuem recebendo o Vale Gás, mas principalmente as crianças maiores, as famílias maiores com crianças com cinco, com quatro pessoas na família também devem ter direito a Vale Gás. Você concorda com isso? Então comenta aqui, hashtag Vale Gás pra todos, hashtag Vale Gás pra todos, ok? Ô Alex, como fica essa situação do Minha Casa Minha Vida? Quer dizer que o governo vai relançar? Há uma previsão que daqui pro dia 12, eu acredito que tá muito em cima devido à agenda do presidente Lula, né? Mas ele já tá falando sobre isso. Inclusive, o governador lá da Bahia, o Jerônimo Rodrigues, que é também do PT, ele declarou que o presidente Lula deve relançar o Minha Casa Minha Vida lá pro dia 14, 14 de fevereiro no Estado. Inicialmente o evento seria no dia 20 de janeiro, mas a agenda acabou adiada. Pode ser adiada de novo agora em fevereiro? Eu acredito que sim, tá? O ministro da Casa Civil, o senhor Rui Costa, também que é do PT, disse ao governador que Lula entregará pouco mais de 500 ou 500 apartamentos em Santo Amaro e em outras cidades baianas na data. Mas Rodrigues ressaltou que a entrega dos imóveis ainda depende da agenda do presidente. Ou seja, o Minha Casa Minha Vida é um dos programas símbolo das gestões petíceis, né? E uma das prioridades do início do governo. Ao optar pela Bahia para relançá-lo, Lula faz um gesto simbólico ao Estado que ele deu mais de 72% dos votos no segundo turno da eleição presidencial. Ou seja, a cada quatro votos, três foram de Lula na Bahia. A cada quatro votos, praticamente três votos foram para Lula na Bahia. Então, essa é a previsão. Olha, se eu tenho que ir, a minha casa é alugada. Eu estou no cadastro único e recebo o Bolsa Família. Eu preciso fazer uma nova atualização só se houve mudança no seu cadastro. Ok? Se nasceu o filho, se o filho saiu da sua casa, se houve mudança de endereço, se houve mudança de escola, se nasceu um filho, né? Enfim, mudanças desse tipo aí. Caso contrário, é aguardar. Não precisa fazer absolutamente nada. É só aguardar. O governo vai ter um trato especial, refinado. Então, se você é do Bolsa Família, se no seu cadastro você colocou o lar que mora numa casa alugada, então o governo entende que você tem prioridade. E é aquela coisa, né? Esse Minha Casa Minha Vida é para todo o Brasil. Então, famílias que têm casa alugada em qualquer região do país, seja no Nordeste, no Sudeste, no Centro-Oeste, no Sul, enfim, no Norte, mora casa alugada, está no Bolsa Família, então o governo vai relançar o Minha Casa Minha Vida e vai dar prioridade a essas famílias. É aguardar o relançamento e aí o governo vai anunciar como vai funcionar isso. De antemão, fique atento no nosso canal que a gente está acompanhando isso de perto e, lógico, vamos trazer todos os detalhes. Diz aí, ficou feliz com a notícia? Quer ter a sua própria casa? Casa financiada pelo governo Minha Casa Minha Vida? Fique atento que a gente vai trazer novidades, vai trazer novidades, estamos acompanhando isso de perto, tá? Ok, pessoal? Certinho? Muito bem. Então, aquele programa que era Casa Verde e Amarela, assim vai acabar e volta o Minha Casa Minha Vida. Inclusive, estamos esperando também a situação dos empréstimos. Quem fez o empréstimo do Auxílio Brasil, o governo deve lançar outro programa também chamado Desenrola Brasil. Tem muita gente aí que está tendo desconto de R$ 160,00. A proposta, o governo deve baixar isso para R$ 40,00 ou até no máximo R$ 80,00. Ou seja, cair de 40% para 10% ou 20%. Inclusive, quem não recebe Bolsa Família e tem algum débito, está devendo, está com o nome sujo, o governo vai beneficiar vocês também. Exemplo, você deve uma conta de água, uma conta de luz, deve um cartão de crédito, você será beneficiado. Você vai ter uma chance de ter o nome limpo de novo com esse novo programa que será lançado, que é o programa chamado Desenrola Brasil. Estamos na expectativa de outros programas, programas como Bolsa Internet, Bolsa Verde, Auxílio Sacolão, Cota Dupla, os R$ 1.200,00. Tem muita coisa que a gente está acompanhando. 10 terceiros do Bolsa Família são projetos que estão lá, projetos que estão arquivados, outros que serão debatidos. Em Pernambuco segue a saga. Como vai ser pago esses R$ 300,00? As mães de Pernambuco que têm crianças menores de 6 anos, até agora a governadora apenas oficializou que vai pagar, mas não anunciou a data. Se é agora em fevereiro, dia 13, se é em março, enfim. A mesma coisa com 10 terceiro em Pernambuco. O Nota Solidária é um programa, é lei. O Nota Solidária usava uma verba dessa parte para pagar os beneficiários do Bolsa Família com 10 terceiro. O ex-governador de Pernambuco pagava entre fevereiro, março e abril. Agora a nova governadora Raquel Lira ainda não confirmou esses pagamentos. Está uma angústia enorme em Pernambuco. Muitas famílias que moram em Pernambuco estão aflitas. Será que a governadora vai abrir mão, não vai querer pagar mais? Estamos aguardando. Deve ser anunciado a qualquer momento. Ok? Beijo no seu coração, dá a sua opinião. Compartilhe esse vídeo. Marca alguém que tem casa alugada, que está no problema Bolsa Família, sua amiga, seu vizinho, parente, enfim. Compartilhe esse vídeo, ok? Estou no Instagram, blog Alex Silva. Segue a gente lá. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma